Em muitas vezes na vida do crente Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz, meu filho, eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quanto que o barco Crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Em muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como o mal feito E quando é provado não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé do cristão Quando a luta vem Ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a benção na mão A tempestade em breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quanto que o barco Crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória A tempestade em breve vai passar A tempestade em breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quanto que o barco Crente tem vitória Faça como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Entrei aqui no quarto da humilhação Fechei a porta mas abri o coração Vim conversar com o Senhor que me escuta E sempre está atento a minha petição Os meus conceitos já não são suficientes E as decisões me afastam cada vez de ti Sou ser humano imperfeito e carente Mas não retires Tua presença que há em mim Tua presença que há em mim Não sei viver E na minha angústia ou na minha aflição Ou na minha angústia ou na minha aflição Por isso sempre venho conversar contigo Estou aqui no quarto da humilhação Música 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 Os meus conceitos já não são suficientes E as decisões me afastam cada vez de ti Música Sou ser humano imperfeito e carente Sou ser humano imperfeito e carente Mas não retires Tua presença que há em mim Música Não sei viver Sei Tua presença, ó Senhor, nem um só dia Tua presença, meu alento e companhia Música Na minha angústia ou na minha aflição Música Eu nada sou Eu nada sei Se não estás aqui comigo Música Por isso sempre venho conversar contigo Por isso sempre venho conversar contigo Estou aqui no quarto da Os meus conceitos já não são Música Eu nada sou Música Eu nada sei Se não estás aqui comigo Música Por isso sempre venho conversar contigo Estou aqui no quarto da Humilhação 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 Eu esperei Eu esperei O meu tempo no Seu tempo Até chegar o meu momento Eu esperei No Teu favor, nas Tuas promessas Eu esperei E em toda minha vida A Te entreguei Acreditei Acreditei Em meio às lutas e tribulações Entre provas e perseguições Eu acreditei No Teu amor, na Tua graça Eu acreditei Em um novo amanhecer Eu acreditei Um novo tempo A nova história É o que Deus tem Pra mim agora Eu vou colher o que plantei E desfrutar do que sonhei Um novo tempo A nova história É o que Deus tem Pra mim agora Eu vou sorrir o que chorei E para sempre Cantarei Minha vitória Acreditei Acreditei Em meio às lutas e tribulações Entre provas e perseguições Entre provas e perseguições Eu acreditei No Teu amor No Teu amor, na Tua graça Eu acreditei Em um novo amanhecer Eu acreditei Um novo tempo A nova história É o que Deus tem Pra mim agora Eu vou colher o que plantei E desfrutar do que sonhei Um novo tempo A nova história É o que Deus tem Pra mim agora Eu vou sorrir o que chorei E para sempre cantarei Um novo tempo A nova história É o que Deus tem Pra mim agora Eu vou colher o que plantei E desfrutar do que sonhei Um novo tempo A nova história É o que Deus tem Pra mim agora Eu vou sorrir o que chorei E para sempre cantarei Minha vitória Minha vitória Ei você Espere um pouco Eu não aceito essa ideia Já estou cansado Já estou cansado De ser alvo de tantas pedras Que me atiram Sem sentir a minha dor Em você E abre a boca Pra dizer tudo que quer Falsas calúnias Pra bater a minha fé Mas na verdade Querem me ver destruído E eu Eu há que calar Com o peito Com o peito Com o peito machucar Uma nova experiência Mas a vida Mas a vida é uma escola Mas a vida é uma escola Todo dia eu aprendo Incluído Inocente Mas a vida é mesmo assim Põe a cara no espelho E reveja seus conselhos Antes de falar de mim Examine sua vida Vê se não tá dado errado Inocente ou culpado Pois só Deus tem a balança Pra pesar as atitudes De um pobre ser humano Quem é você para julgar Os mistérios desse Deus Que me criou pra ser ungido Por ele sou protegido Põe a mão na consciência A lei de Deus e a transparência Nada fica escondido Põe a mão na consciência A lei de Deus e a transparência Nada fica escondido Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E pedimos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons Há tempos difíceis Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sexta-feira o túmulo se abriu Pra receber Jesus Tristeza pra quem viu ele sofrer na cruz O salvador do mundo então morreu E no sábado Alguém comenta triste a situação Aposto que o outro Tudo foi em vão Sem esperança tudo se perdeu No domingo enfim Bem cedo antes que o sol mostrasse a luz Mulheres procurando o corpo de Jesus Para o antes Uma delas perguntou Viemos nosso mestre procurar Nos diga por favor onde ele está E ele disse já ressuscitou Amigos Amigos Sua vida é sexta-feira Angústias e tribulações sofrer Sua vida rodeada de tristeza Desencanos e incerteza A esperança já morreu E no sábado E no sábado tu chora Amagurado Sozinho já sem forças pra viver Mas lembre Jesus Cristo está vindo É agora o domingo Para você Para você Renascer Amigos Amigos E no sábado E no sábado E no sábado E no sábado É agora o domingo Para você Renascer É preciso ter cuidado com pessoas que não saem De sua porta Sorridente Comprimenta-te A admira E dá tapinha Nas costas Ele observa suas atitudes Simulando algo pra prejudicar A inveja dentro dele é tamanha Anda nem pra explicar Ele chega dizendo ser teu amigo E se dispõe a lhe ajudar Mas a falsidade toma conta dele E dá pra ver o seu olhar Essa letra que eu canto não é minha Inspirada Inspirada eu fui por Deus pra interpretar Ele ungiu a minha voz pra que eu cantasse E te alcançasse pra você lhe escutar Toma cuidado quando for pedir Peça baixinho pra ninguém ouvir Essa conversa Sua exigência Guarde secretos Ele vai agir Peça pra ele E te encher de forças Que a maldição por terra vai cair E quem torcia pra ver sua derrota Te pedo a vitória vai ter que aplaudir Ele chega dizendo ser teu amigo E se dispõe a lhe ajudar Mas a falsidade toma conta dele E dá pra ver o seu olhar Essa letra que eu canto não é minha Inspirada eu fui por Deus pra interpretar Ele ungiu a minha voz pra que eu cantasse E te alcançasse pra você lhe escutar Toma cuidado quando for pedir Peça baixinho pra ninguém ouvir Essa conversa Sua exigência Guarde secretos Ele vai agir Peça pra ele E te encher de forças Que a maldição por terra vai cair E quem torcia pra ver sua derrota Te pedo a sua vitória vai ter que aplaudir Toma cuidado quando for pedir Peça baixinho pra ninguém ouvir Essa conversa é sua e de Deus Guarde secretos Ele vai agir Peça pra ele Peça pra ele Te encher de forças Que a maldição por terra vai cair E quem torcia pra ver sua derrota Te pedo a sua vitória vai ter que aplaudir E quem torcia pra ver sua derrota Te pedo a sua vitória vai ter que aplaudir Filho, estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem Como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento ao montar Eu vi o vento ao montar Mas foi eu quem permiti A minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a esta prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento ao montar Eu vi o vento ao montar Mas foi eu quem permiti A minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a esta prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Não há provação que dure Para sempre Não há vento que eu não possa acalmar E em todas horas Eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar O vento balas Me acalmou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo rependeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar O se o vento sofrer 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 Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou E por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo rependeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá É tão difícil suportar Mas procuro entender Ele prova porque ama Ele prova porque ama E aprovado faz vencer Ele prova porque ama O tempo passa e você Está perdido no ar Está perdido no ar Mas não perca as esperanças Cristo pode te ajudar Você precisa confiar Vai, segue teu caminho Vai em frente Não olhes pra trás Não desistas jamais Quem te prometeu é fiel Ele nunca falhou Ele sempre te amou Tirou o povo do Egito Pes o mar atravessar Pes o mar atravessar Tenha fé, não desaminte Cristo pode te ajudar Não se esqueça dos dois peixinhos Ele multiplicou Daquele povo no deserto Daquele povo no deserto Da fome saciou Sempre foi vencedor Vai, segue teu caminho Vai em frente Não olhes pra trás Não desistas jamais Quem te prometeu é fiel Ele nunca falhou Ele sempre te amou Vai, segue teu caminho Vai em frente Não olhes pra trás Não desistas jamais Ele sempre te amou Quem te prometeu é fiel Ele nunca falhou Ele sempre te amou Vai, segue teu caminho Vai em frente Não olhes pra trás Não desistas jamais É promete o happy é Ele nunca vai no Ele sempre chamou Sempre chamou O que aconteceu contigo O que fez você parar Eu te procuro na igreja Não te vejo mais Talvez os desvaneios desta vida Te causaram frustração E te fez voltar correndo Pro mundo de ilusão Alguém te viu num barzinho Fazendo voz e violão Mas ouça o que eu vou dizer Através desta canção Aonde está você O que aconteceu Onde está aquele vaso que movia O coração de Deus Aonde está você Que eu não te vejo mais Deus não te chamou para cantar Em um palco de bar Alguém te viu num barzinho Fazendo voz e violão Fazendo voz e violão Mas ouça o que eu vou dizer Através desta canção Através desta canção Mas Deus não te chamou Deus não te chamou para cantar Em um palco de bar Que eu não te vejo mais Deus não te chamou para cantar Em um palco de bar Deus não te chamou para cantar Em um palco de bar Deus não te chamou para cantar Chega de levar a minha vida De qualquer jeito Preciso de uma coisa que preencha O meu peito Chega de enxergar felicidade Em meio à tristeza Chega de jogar tudo que eu tenho Em um rio de incerteza Vou pegar o pouco que me resta Colocar no seu altar Não posso perder tempo Vou em frente Eu preciso me entregar Chega de ilusão e de vaidade Isso só me fez chorar Quero ser fiel em todas partes Custe o preço que custar Vou entrar em comunhão com Deus Tô cansado de sofrer Sem Deus Eu não posso mais viver Sem Deus Eu preciso me encontrar Com Deus Não dá mais pra continuar Sem Deus Tenho que me quebrantar Tenho que me quebrantar Pra Deus Não faz sentido Minha caminhada Estou decidido É Deus Eu sou nada Vou pegar o pouco que me resta Colocar no seu altar Colocar no seu altar Não posso perder tempo Vou em frente Eu preciso me entregar Eu preciso me entregar Chega de ilusão e de vaidade Isso só me fez chorar Isso só me fez chorar Quero ser fiel em todas partes Custe o preço que custar Vou entrar em comunhão Vou entrar em comunhão com Deus Tô cansado de sofrer Sem Deus Eu não posso mais viver Sem Deus Eu preciso me encontrar Com Deus Não dá mais pra continuar Sem Deus Tenho que me quebrantar Pra Deus Não faz sentido Minha caminhada Estou decidido É Deus ou nada É Deus ou nada Quando o coração recorda Dentro do meu peito Tento me esconder do mundo Mas não vejo jeito Quando vem a solidão Eu não me aguento e canto É no chão desse avião Onde eu me encontro É assim Que eu consigo afastar Minhas tristezas Tenho forças pra vencer Minhas fraquezas Vejo a vida de um jeito bem melhor Vejo a vida de um jeito bem melhor Só assim Que eu passo a rasteira em minha dor Que eu sinto a presença do Senhor Me dizendo Me dizendo, filho, você nunca esteve só É no som dessa viola É no som dessa viola Que eu tenho alegria Esse timbre que arranca Toda minha agonia Entra dentro da minha alma Fluido coração que chora Nem mais que irmão Amor e canção Coração e a viola É assim Que eu consigo afastar Minhas tristezas Tenho forças pra vencer Minhas fraquezas Vejo a vida de um jeito bem melhor Só assim Que eu passo a rasteira em minha dor Que eu sinto a presença do Senhor Me dizendo, filho, você nunca esteve só É no som dessa viola Que eu tenho alegria Esse timbre que arranca Toda minha agonia Entra dentro da minha alma Entra dentro da minha alma Fluido coração que chora Bem mais que irmão Bem mais que irmão Amor e canção Coração e a viola 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 A meia-me Coração e a viola Coração e a viola Foge das suas mãos Coração e a viola La vida de mim Se a medicina te desenganou Se a lei do homem Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Lá vem ele Se em tua mesa está faltando pão E a sua vitória foge das suas mãos Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Se a medicina te desenganou Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Se a lei do homem te injustiçou Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Flor pequenina e frágil A vagar Sem destino, sem afeto Sem um lar Disputando com outros Restos de mesa e fruta estragada E o que recusavam os ricos A gente recatada Assim vivo eu nas sargentas Nas esquinas Nas esquinas Às vezes estendo essas mãos Pequeninas Imploro uma ajuda Imploro uma ajuda em uma esmola E às vezes não tenho esperança Sou abandonado Sou abandonado e carente Sou criança Sou criança Amor sem fim Cuidar de mim Meus pés calejados Seu triste Caminho palminha Nunca fui à escola Não sei o que é ter família Em carrocerias Estribos de pontes Eu vivo carona Pegando A febre me assalta E o remédio Está me faltando Mão cheia Mão cheia Se anex Se fecha Com rude de avareza Me enxotam Me batem Mas o que me dá Mais tristeza Não é recusar A me ajudar Não é dizer Que não tem É o fato De não aceitarem Que sou humano também Mas sei que cuidando Dos passarinhos Existe um Deus Que me assiste E me olha com amor Mas sei que cuidando Dos passarinhos Existe um Deus Com seu amor sem fim Cuidar de mim Essa canção Eu não fiz A como ver você Mas para abrir Os teus olhos E você entender Ó cristão Atenta e ao apelo divino E olhai Para elas Leve Jesus As crianças Nos cortiços Das favelas Irmãos e irmãs As crianças Não neguem Não neguem a Jesus Leve junto Carinho Afeto E um pouco De luz Seja aquele Que ajuda Não seja o que cruza Seus braços E senta Longe do Senhor Vai ouvir um dia Essa sentença Essa sentença Mas sei que cuidando Dos passarinhos Existe um Deus Que me assiste E me olha com amor Mas sei que cuidando Dos passarinhos Existe um Deus Com seu amor sem fim Cuidar de mim E me olha com amor Aquele que habita no esconderijo A sombra do homem potente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio E de todo laço Ele me livrará Debaixo de suas asas eu estou seguro Sua verdade sempre foi o meu escuro Contemerei a morte, pois Ele é comigo Andando em seus caminhos não corro perigo A bala perdida não vai me acertar A flecha do inimigo não me atingirá Os laços de morte já estão guardados Toda ferramenta que foi preparada Contra a minha vida não prosperará Pelo sangue de Cristo eu já fui romprado Eu tô ligado com Deus Sintonizado com Deus Debaixo da promessa que Ele prometeu Eu tô ligado com Deus Tô conectado com Deus Ele protege a minha casa e também os meus A bala perdida não vai me acertar A bala perdida não vai me acertar A flecha do inimigo não vai me acertar A flecha do inimigo não me atingirá Os laços de morte já estão guardados Toda ferramenta que foi preparada Contra a minha vida não prosperará Pelo sangue de Cristo eu já fui romprado Eu tô ligado com Deus Sintonizado com Deus Debaixo da promessa que Ele prometeu Eu tô ligado com Deus Conectado com Deus Ele protege a minha casa e também os meus Eu tô ligado com Deus Eu tô ligado com Deus Eu tô ligado com Deus Ei vento que sopra este mar Te acalma Ei mar que balança este barco Te acalma Ei barco que está sobre as ondas Te acalma Ei barco que está sobre as ondas Te acalma Ei barco que está sobre as ondas Te acalma Calma, calma Calma que eu paro o vento Calma, eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar Calma que eu paro o vento Calma que eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu Calma, calma Calma, calma O teu barco não vai naufragar meu filho Calma, calma Calma que eu vou te ajudar Calma, calma Calma que eu paro o vento Calma, eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, calma Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar Calma, calma que eu acalmo o mar Calma que eu seguro o barco nas ondas Calma, eu vou te ajudar Calma, calma Calma, calma Calma, eu acalmo o mar Calma, eu acalmo o barco nas ondas Calma, eu acalmo o barco nas ondas Calma, calma Calma, calma Calma, calma O teu barco não vai dar o fracas, meu filho Calma, calma, calma que eu vou te ajudar Um filho pode perder sua mãe, viver sem ela O amante pode perder seu amor, viver sem ele O rei pode perder o seu reinado, viver sem ele A flor pode perder o seu perfume, viver sem ele Mas viver sem Deus não faz nenhum sentido É como um peixe fora d'água um perigo É como um pássaro que não pode voar Viver sem Deus não dá É uma noite de tortura, ferida que não tem cura Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá É abelha sem o mer, é estrela sem o céu Viver sem Deus não dá Mas viver sem Deus não faz nenhum sentido É como um peixe fora d'água um perigo É como um pássaro que não pode voar Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá É abelha sem o mer, é estrela sem o céu Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá É abelha sem o mer, é estrela sem o céu Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá Se for recomeçar do zero Tudo que eu espero É te ver sorrir Às vezes todo recomeço Tem que pagar o preço E nunca desistir Quando as portas se fecham Todo se apresse Pra te abandonar Mas não se sinta sozinho Volte pro caminho Deus vai te guiar Quando parecer difícil Ore para Cristo Não desista não Se for preciso pare um pouco Pra tomar o fogo Só não perca a direção Chorar faz parte do processo Mas o retrocesso Não te leva a lugar algum Sonhar não é pra qualquer um Sonhar não é pra qualquer um Em meio a essa caminhar Que é longa e árdua Não se torne só mais um Quando a tristeza bater Você tem que entender Você tem que entender Sonhar não é pra qualquer um Quando o coração doer Você tem que entender Sonhar não é pra qualquer um Quando o parecer difícil Ore para Cristo E não desista não Não desista não Se for preciso pare um pouco Pra tomar o fogo Só não perca a direção Chorar faz parte do processo Chorar faz parte do processo Sonhar não é pra qualquer um Quando a tristeza bater Quando a tristeza bater Você tem que entender Sonhar não é pra qualquer um Quando o coração doer Você tem que entender Sonhar não é pra qualquer um 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 Está nas mãos de Deus Mesmo que eu não consiga entender a dor Está nas mãos de Deus Ainda que as circunstâncias tentem me parar Mesmo que eu tenha o deserto enfrentar Está nas mãos de Deus 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 Mesmo que a porta não se abra pra você E a esperança não se ver Está nas mãos de Deus 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 A nossa fé é o ponto de partida Está nas mãos de Deus E enquanto não houver uma saída Me ajude a confiar Me ajude a confiar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Traz a sua presença Me faz entender que o processo Traz experiências Traz E enquanto essa prova não passa Vou te adorar Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Mesmo que a porta não se abra Mesmo que a porta não se abra pra você Mesmo que a porta não se abra pra você E a esperança não se vê no amanhecer Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus A nossa fé é o ponto de partida Está nas mãos de Deus E enquanto não houver uma saída Me ajude a confiar E te obedecer Não vou questionar Deus Prefira adorar sem que estás No controle de tudo Em sua presença, meu Pai Eu me sinto seguro Tu és meu socorro Presente na tripulação Estou em suas mãos Me ajuda Acalma o meu coração Traz a sua presença Me faz entender que o processo Traz experiências E enquanto essa prova não passa Vou te adorar Enquanto essa prova não passa Vou te adorar Eu te adorar Eu te adorar Eu te adorar A minha aparência pode ter traços de frasso E por isso os inimigos se atiram Contra mim não é fácil Contra todas as barreiras eu prossigo Tenho coragem Me contento com o que eu tenho porque vivo Além da imagem Pois quem olha a aparência e menospreza o que é de Deus Se esquece das promessas que ele fez aos que são seus Quando diz na mesma cova que cavaram Contra mim cairão Meu irmão eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão irmão Eu sou filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi a saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre chanque de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequenez e aparência Revelou teus segredos No primeiro vendaval você correu Tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não nega Tu não podes, tu não tens Você não sabe, tu não és És um fraco limitado Que só tens, apenas fé Mas te digo isto basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser cordeiro Mas é filho do leão De Judá Eu sou filho de leão, irmão Eu sou filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi, aprendi a saltar muralhas Tenho ótima missão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre chanque de leão Eu sou filho de leão, irmão Eu sou filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi, saltar muralhas Tenho ótima missão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre chanque de leão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre chanque de leão Pai, quantas vezes a gente vem desanimar Tristeza no olhar de quem tem amor Sem esperança e abatido Você está Como em um vale de ossos secos Pois essa é a casa de Israel Profetiza assim diz o Senhor Eis que abrirei as vossas sepulturas E vos farei sair dela Oh povo meu E vos trarei a terra de Israel Assim diz o Senhor Porém faz o meu espírito E viverei que vos estabelecerei Na vossa própria terra Então saberei que eu sou o Senhor Pai, quantas vezes a gente vem desanimar Desanimar Tristeza no olhar de quem tem amor Sem esperança e abatido Você está Como em um vale de ossos secos Pois essa é a casa de Israel Profetiza assim diz o Senhor Eis que abrirei as vossas sepulturas E vos farei sair dela Oh povo meu E vos trarei a terra de Israel Assim diz o Senhor Porém faz o meu espírito E viverei que vos estabelecerei Na vossa própria terra Então saberei Que eu sou o Senhor Fiz isto e eu fiz Diz o Senhor Fiz isto e eu fiz Diz o Senhor No deserto não temos amigos No deserto estamos sozinhos No deserto é que a gente aprende A luta No deserto falta água No deserto falta pão No deserto não temos aplausos Nem o grito da multidão Mas é no deserto No deserto que Deus forja caráter No deserto que você aprende o que é ser fiel É no deserto É no deserto que você é provado Pra ser aprovado Pelas mãos de Deus É no deserto que Deus se revela Mostra tudo que tá preparado pra te entregar É no deserto É no deserto É no deserto que você sai mais forte Preparado pra mais uma batalha que vai enfrentar É no deserto que temos milagres No deserto No deserto que você consegue ver o mar se abrir É no deserto que Deus faz o impossível Pra te mostrar que mesmo no deserto Ele cuida de ti No deserto É no deserto No deserto Que Deus está por perto É no deserto É no deserto No deserto Que Deus está por perto Mas é no deserto Que Deus forja caráter No deserto que você aprende o que é ser fiel É no deserto É no deserto Que você é provado Pra ser aprovado Pelas mãos de Deus É no deserto Que Deus se revela Mostra tudo que tá preparado pra te entregar É no deserto Que você sai mais forte Preparado pra mais uma batalha que vai enfrentar É no deserto É no deserto Que temos milagres No deserto que você consegue ver o mar se abrir É no deserto Que Deus faz o impossível Pra mostrar que mesmo no deserto Ele cuida de ti No deserto No deserto É no deserto É no deserto No deserto Que Deus está por perto No deserto É no deserto No deserto No deserto Que Deus está por perto É no deserto O que aconteceu contigo O que fez você parar Eu te procuro na igreja Não te vejo mais Talvez os desejaneios desta vida Te causaram frustração E te fez voltar correr Pro mundo de ilusão Alguém te viu num barzinho Fazendo voz e violão Mas ouça o que eu vou dizer Através desta canção Aonde está você O que aconteceu Onde está aquele vaso que movia O coração de Deus Aonde está você Que eu não te vejo mais Deus não te chamou Para cantar Em um palco de bar Alguém te viu num barzinho Fazendo voz e violão Mas ouça o que eu vou dizer Através desta canção Aonde está você O que aconteceu Onde está aquele vaso que movia O coração de Deus Aonde está você Aonde está você Que eu não te vejo mais Deus não te chamou Para cantar Em um palco de bar Aonde está você O que aconteceu Onde está aquele vaso Onde está aquele vaso Que movia O coração de Deus O coração de Deus Aonde está você Que eu não te vejo mais Deus não te chamou Para cantar Em um palco de bar Deus não te chamou Para cantar Em um palco de bar Filho, tenho tantos planos Para você viver Quem ver Quem ver o início Da história E tiver sofrendo Agora Não consegue entender Filho, eu te convido Agora Pra um particular Fecha a porta Do seu quarto Que alguns segredos Vou te revelar Eu permito o vento Mas depois acalmo Permito a ferida Mas depois eu saio Eu entro nessa guerra Pra te defender E a partir de agora Eu curo você Eu fico em silêncio Mas estou do seu lado A cada novo dia Venho te guardar Você não imagina O que eu vou fazer Uma coisa nova Você vai viver Vida, eu te convido Agora Pra um particular Peço a porta do seu quarto, que alguns segredos vou te revelar Eu permito o vento, mas depois acalmo, permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender, e a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado, a cada novo dia tenho te guardado Você não imagina o que eu vou fazer, uma coisa nova você vai viver Te visito agora dentro desse quarto, eu estou mudando agora este cenário A sua vida é uma história que o mundo vai ler, e o final dessa história vai surpreender Eu permito o vento, mas depois acalmo, permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender, e a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado, a cada novo dia tenho te guardado Você não imagina o que eu vou fazer, uma coisa nova você vai viver Vai viver Vai viver Vai viver Sei que você pensa em desistir Mas Jesus está contigo aí Olhar pra trás não vai trazer a solução Olhe pra frente, olhe só pra Jesus Só Ele é a solução Eu vejo um anjo descendo aqui neste lugar Com grande poder para te guardar A sua glória está enchendo este lugar Veja promessas que Deus tem pra você É só confiar no Senhor Jesus E Ele vai te fazer triunfar Só o Senhor Ele é quem conhece o teu coração Jesus é quem liberta e tira da prisão E quebra as algemas das tuas mãos Só o Senhor Só o Senhor Ele é quem tira toda a prisão Ele é quem derruba o gigante no chão Só pra te dar vitória, meu irmão Ele é o Senhor Sei que você pensa em desistir Mas Jesus está contigo aí Olhar pra trás não vai trazer a solução Olhe pra frente, olhe só pra Jesus Só Ele é a solução Eu vejo um anjo descendo aqui neste lugar Com grande poder para te guardar A sua glória está enchendo este lugar Veja as promessas que Deus tem pra você É só confiar no Senhor Jesus E Ele vai te fazer triunfar Só o Senhor Ele é quem conhece o teu coração Jesus é quem liberta e tira da prisão E quebra as algemas das tuas mãos Só o Senhor Só o Senhor Ele é quem tira toda a prisão Ele é quem derruba o gigante no chão Só pra te dar vitória, meu irmão Ele é o Senhor Ele é o Senhor Espírito Santo Por favor, escute a minha oração Pois me olham e me desprezam Me veem como ninguém Espírito Santo Tudo que eu falo já não tem mais valor Pois os homens não perdoam Nossas fraquezas Espírito Santo Os homens não nos dão uma nova chance São ações e palavras Que nos machucam Abrem feridas Me desprezam Porque não conhecem o amor de Deus Apenas me olham a aparência E acham que eu não tenho sentimento Sou humano Pois também tenho minhas fraquezas Fico triste Sou fraco e imperfeito Tenho dores Também fico doente Jesus Cristo O que é que o Senhor me diz Com tudo isso Vem me ajudar Estou aflito Preciso Do teu ombro Amigo Meu filho Eu te amo E jamais te deixarei Meu sangue Por ti eu derramei Fui desprezado Fui desprezado Por ti meu filho Coroa de espinho Por ti meu filho Suportei A cruz pesada Por ti eu carreguei Sofrimento Por ti suportei Meu filho Eu vejo quando você chora Pedindo a nova chance Implora Amargura Como você chora Parece Que tudo está dando errado Em sua vida Procura Procura E não ache Uma saída Desespero Bate em sua porta Meu filho Saiba que tudo isso Eu estou vendo Eu estou apenas Te provando Estou segurando Em tuas mãos Olha filho Te amo Tanto Que eu estou Te provando Agora Você Não entende Mas na frente Você vai entender Te amo Meu filho Te comprei Com meu sangue Jamais Jamais Te deixarei Perdoa Os teus erros Filho Não fique triste Eu te amo Dizem que eu não vou muito bem Dizem que eu não vou muito adiante Que eu só tenho barulho E não sou um adorador Amigo eu sou imperfeito Sou tão falho Sou tão fraco E pecador Amigo eu sou imperfeito E você não tem o direito De falar assim A cruz Por nossas vidas Ninguém vai me impedir De glorificar Ao rei da minha vida Morreu pra nos salvar Em uma dura cruz Em uma dura cruz Padeceu Por nossas vidas Por isso eu adoro Ninguém para um adorador Mesmo perseguido Eu vou te adorar Senhor Dizem que eu não vou muito bem Dizem que eu não vou muito adiante Que eu só tenho um barulho E eu não sou um adorador Amigo eu sou imperfeito Sou tão falho Sou tão fraco E pecador Amigo eu sou imperfeito E você não tem o direito De falar assim da minha vida Só quero adorar E exaltar Ao rei da minha vida E morrer Em uma cruz Por nossas vidas Ninguém vai me impedir De glorificar Ao rei da minha vida Morreu pra nos salvar Em uma dura cruz Padeceu Por nossas vidas Por isso eu adoro Ninguém para um adorador Mesmo perseguido Eu vou te adorar Vai mudar o rumo De tua história Vai escrever uma nova página De vitória Meu irmão Deus tem tantas promessas 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 Ele vai fazer acontecer Ele é quem vêla pela tua palavra Ele é Deus que cuida de você E você pensa que Deus te esqueceu Está enganado, ele não esquece os seus Pois é Deus quem cuida de você E eu agora quero te dizer Operado Deus quem impedirá Por você eu faço o sol parar Abro o mar vermelho pra atravessar E nem os seus pés irão se molhar Nem lama vai haver naquele lugar Deus manda um anjo forte pra te defender Faz plantar água na coxa pra você beber Ele é Deus quem cuida de você E eu agora quero lhe dizer Operado Deus quem impedirá É assim nos mínimos detalhes Que Deus cuida de você É assim nos mínimos detalhes Que Deus cuida de você Uma viúva Ela ia chorando Enterra seu único filho Angústia no seu peito Para ela Não havia mais solução Pois as suas lágrimas Demostravam o seu sofrimento Tinha perdido Tinha perdido Alguém que ela amava A sua esperança Tinha perdido Alguém que ela amava A sua companhia E vendo ao Senhor Moveu-se de compaixão E diz Não chore E Jesus chegando Tocou no esquife E diz Levanta-te Ele se levantou Começou a falar Jesus então entregou A sua mãe E todos tiveram temor E glorificavam a Deus Um grande profeta entre nós Deus visitou o povo seu É assim que Jesus faz Se tem lágrima de crente Deus visita o povo seu Talvez teu sonho até está assim A caminho do cemitério Para enterrar A multidão que vai ao seu lado Às vezes só lamenta Não pode te ajudar As lágrimas banham o teu rosto Jesus tá vendo tudo E corre ao teu encontro O coveiro Não vai mais ganhar gorjeta Porque os teus sonhos Jesus ressuscita Pode ficar de pé Teu sonho não morreu Não vai haver mais enterro Deus visitou o povo seu O cego ele faz enxergar O coxo ele faz andar E o morto ressuscitar É assim que Jesus faz Se tem lágrima de crente Deus visita o povo seu Ei, vento Que sopra este mar Te acalma Ei, mar que balança este barco Te acalma Ei, barco que está sobre as ondas Te acalma Te acalma Ei, homens que estão sob o barco Calma 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 que eu paro o vento Calma Calma Que eu chego no barco Nas ondas Calma, eu vou Te ajudar O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu Calma 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 O teu barco não vai naufragar Meu filho Calma 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 que eu vou Te ajudar Calma Calma que eu paro O vento Calma Eu acalmo o mar Calma que eu Seguro o barco Nas ondas Calma, eu vou Te ajudar Calma Calma que eu paro O vento Calma Que eu acalmo o mar Calma que eu chego O barco Nas ondas Calma, eu vou Te ajudar O vento O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu Calma 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 O teu barco não vai naufragar Meu filho Calma 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 O teu barco não vai naufragar Meu filho Calma 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 Que eu vou Te ajudar Calma 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 Amém. Amém. Amém.